Usando pra você o caso Eduardo da Shigematsu, ontem nós trouxemos aqui a informação da possibilidade da mudança do local do julgamento, porque o pai, o Ricardo Seide e a Terezinha Guinaia de Jesus, a avó materna, eram pra ser julgados em Rolândia. Mas a defesa fez um pedido à Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, pra que houvesse o desaforamento, ou seja, pra que o caso fosse julgado em uma outra cidade. E o Wesley tem informação pra gente ao vivo. Qual foi a decisão da Justiça, hein Wesley? Realmente vai acontecer então desaforamento, ou seja, o júri popular não será realizado em Rolândia, a cidade onde aconteceu esse crime. O júri popular ainda não tem previsão pra acontecer e também não tem a cidade definida. Nós lembramos que neste ano, em março deste ano, era pra ter sido realizado, então, o júri popular. Inclusive, a família da Eduarda, a mãe dela, alguns parentes vieram do interior de São Paulo para Rolândia, mas o júri foi cancelado nos últimos momentos, depois de um pedido da defesa do Ricardo Seide, que é o pai da criança. Segundo a defesa, seria complicado, perigoso, realizar o júri popular em Rolândia, por conta de toda a repercussão que teve o caso, seria um júri perigoso. Então, ele pediu o desaforamento e agora o STJ, então, define que realmente será realizado em outra cidade. O caso aconteceu em março de 2019. O corpo da Eduarda Shigematsu, que tinha apenas 11 anos, foi encontrado enterrado aos fundos de um imóvel do pai dela, no centro de Rolândia. Ele confirmou que enterrou o corpo da criança, inclusive imagens de câmeras de segurança mostram o momento que ele chega na casa, mas ele nega que tenha matado a própria filha. Ele responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado. A mãe dele, a avó da criança, a Teresinha de Jesus, responde em liberdade por dois crimes, a ocultação de cadáver e a falsidade ideológica. Ela registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento, antes do corpo ser encontrado. E segundo a investigação da polícia, ela sabia que o corpo teria sido enterrado. Claro que tudo ainda será julgado no júri popular. O Ricardo Seide continua preso preventivamente, aguardando por esse julgamento. E nós vamos ouvir agora o advogado de defesa dele, que falou com a gente, o Douglas Rocha, que tem mais detalhes sobre essa nova decisão da justiça. Vamos ouvi-lo. Em relação ao habeas corpus integrado pela defesa do acusado Ricardo, o mesmo tempo seu julgamento é realizado no Superior Tribunal de Justiça na data de ontem, onde, por unanimidade dos votos, os ministros decidiram, então, pelo desaforamento. Ou seja, o acusado será julgado em comarca diversa. Não será julgado na cidade de Rolândia. Foi determinado também, na data de ontem, pelo STJ, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinasse a nova comarca, onde será realizado o julgamento. Aí, então, os autos serão encaminhados, serão remetidos a essa nova comarca, onde, dependendo da pauta do juízo, é que será designada uma nova data para a sessão de julgamento. A defesa espera, então, o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, dessa nova comarca, para que possa ser realizado o julgamento do réu o mais breve possível. Bom, então, o júri sai de Rolândia e vai para uma outra cidade. Não sabemos ainda qual vai ser essa cidade, se vai ser próximo da região, imagino que não. Imagino que não vem para Lombrina, por exemplo. Esse caso deve ser julgado em uma cidade distante daqui, onde não haja, segundo o entendimento da justiça, uma comoção popular na cidade, mas também não há uma data. O fato é que já se passam 20, 21, 22, quase 4 anos desse crime apontado pelo Ministério Público e pela Polícia como um assassinato e que segue sem solução. Tanto o Ricardo de Jesus, ele segue preso, mas a Terezinha Guiné de Jesus, ela responde em liberdade sobre esses dois crimes.